Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos provar aqui um ovo de Páscoa muito diferente galera! Isso aí galera, na verdade eu acho que é o mais diferente de todos que a gente aprovou nesse canal, né? Na verdade é uma marca diferente de um lugar diferente e assim que vai ser gostoso demais eu acho, sabe? Demais, tem cara de ser bom, né? Porque assim, o lugar da onde ele vem já é um lugar assim encantador! Espetacular! É um lugar maravilhoso e agora assim, sendo de lá e ainda sendo um ovo de Páscoa galera, eu vou falar pra vocês que... As minhas expectativas estão altas! Estão altas! Vamos ver se o decorrer desse vídeo vai continuar, né? Vai cumprir, né? É verdade! Conta pra galerinha aí o que a gente vai provar hoje pra Páscoa desse ano, meuzinho! Pra começar galera, hoje a gente vai provar aqui um ovo que é da chocolataria galera, é gramado! E o sabor que a gente escolheu aqui hoje é um ovo trufado de brigadeiro! Isso é um 360 gramas de ovos! Ou seja, é muito ovo! Sim, muito ovo! Vou falar que o preço dele, por tudo que ele é, pelo que eu espero dele, eu achei barato! Ele é um ovo assim, pesadinho e com custo-benefício, se a gente for comparar aí, né? Com Cacau Show, a lá que tá esse ano tem um trufado também, então ele tá num custo-benefício melhor! Só que é uma marca não tão conhecida! Não é muito conhecida e quem sabe não vende em todos os lugares! Não vende em todos os lugares! A chocolataria Gramado, galera, ela fica nada mais, nada menos que em Gramado, lá no Rio Grande do Sul! Onde é uma cidade diferente, uma cidade assim, muito bonita, parece que você tá em outro país quando você tá lá, né Marcio? Realmente, galera, a gente já foi duas vezes pra lá, na verdade duas vezes entre aspas! Na verdade todas as vezes que a gente foi, a gente não conseguiu fazer nada! Porque lá, galera, pra quem não sabe, é muito famoso em chocolate, comida gostosa, fundi, macarrão, de tudo galera! Ou o like de vocês, que vocês já vão clicar agora nesse like e esse canal assim, ó, deslanchar, galera! A gente quer viajar muito conhecendo as comidas dos lugares! Ir no restaurante, quem sabe, ou pedir as comidas de lá pra mostrar pra vocês, assim, mostrar um pouco da cidade também! Porque eu acho que é o sonho de todo mundo ir pra lá um dia, né? Sim, porque assim, galera, lá é a cidade da comida diferente! Sim, tem muita coisa! Agora, galera, vamos voltar pro assunto do chocolate! Esse chocolate, essa chocolataria Gramado, ela é uma fábrica de chocolates, onde eles mesmos fazem o chocolate, né Marcio? Exatamente, eles são, tipo assim, tradicional pra fazer o chocolate, tipo, igual como se fosse a Cacau Show, que eles mesmos produzem o chocolate deles pra ter o mesmo sabor, pra ter a qualidade, a sofisticação que eles querem trazer pro produto! Inclusive, lá em Gramado tem passeios pra você conhecer a fábrica, as fábricas de chocolate, né? Sim, exatamente! E tem também passeios onde você tem esculturas de chocolate, muito legal! E as lojas de chocolate lá, por exemplo, assim, a Chocolataria Gramado, tem a fábrica da Lugano também, a fábrica, não sei mais, a loja da Lugano! Então, assim, você entra na loja lá e é diferente, eles vendem os chocolates, assim, em pedaços, parece que eles pegam com aquelas pegadorzinhas e põem num saquinho! Ele não vem embalado, alguns vêm, né? Exatamente! Mas eles vendem por quilo, vendem por pecinho! É tipo um granel, sabe? Isso, exatamente! É diferente, galera! Mas enfim, vamos voltar pro nosso ovo aqui, um ovo trufado de brigadeiro, né Marcio? Que eu vou dizer pra vocês que eu tô, assim, ansioso pra nós já abrir ele pra ver como é que ele é! Mãe, enquanto você vai abrindo, eu vou contando pra eles o preço! Então, vamos focar primeiro na gramatura, galera! São 360 gramas e o preço dele, ele custou R$46,99! Esse preço, se vocês levarem em consideração pelo da Cacau Show, o da Lacta, que a gente provou, que embalagem chique, né Marcio? É uma sacola dentro da embalagem! Nossa! Ele, assim, em gramatura, ele é o mais pesado de todos e ele é o mais barato de todos também! Nossa! E é o melhor de todos também! E é o melhor de todos também! Mas o peso dele, galera, eu vou te dizer que tá concentrado aqui dentro! Amor, é que ele tá pequeno, mas ele tá recheado! Eu acho que cada metade dele vai ser meio que um ovo de colher! Isso, porque igual na embalagem, porque em cima, o da Cacau Show, ele vem o recheio e vem chocolate por cima! Aqui, eu acho que não! Não, eu acho que aqui vai ser meio assim, como que eu posso dizer, o recheio, assim, só ele já! Casquinha de chocolate e recheio! E recheio! Pegar uma colher e ó! Então vamos abrir, Marcio! Vamos colocar tudo! Abrei, só eu tô abrindo os ovos hoje, hoje você abre e eu corto! Obrigada! Vamos fazer diferente hoje! Eu vou pegar essa faca aqui, ajudar, porque tá bem colado! Cuidado pra não ferir o ovo! Esse ovinho vem muito, muito bem embalado, você deixou o pior pra mim, a menina! Mas não serve! Acertei ainda! Mas vou te dizer, assim, que ele vem mais embalado, porque a sacolinha já vem aberta! Amor, sente o cheiro, prepara o nariz! Prepara que agora... Eu acho que o chocolate mais cheiroso que eu já senti! Tem, cheiroso, isso que tá embalado ainda! Embalado! Ata toda a embalagem aí pra nós sentir o cheiro dela! Ele vem meio estilo, assim, houve cacau show, aquele cheirão de fábrica mesmo! Nossa, isso! Chocolate puro! Não é industrializadão, assim, sabe? Tem um processo artesanal no meio dele, sabe? Tem um processo artesanal e que eu acho que é onde que deixa esse cheiro delicioso! O cheiro é gostoso! Amor, eu tô com medo, assim, que eu acho que já é o recheio que tá logo aqui! Tá, tá, vamos abrir ele, vamos abrir ele aqui em cima e vamos abrir aqui pra galera ter a surpresa junto com a gente! Top! Abre ele, amor, isso pra gente ter a surpresa junto com a galerinha aí! Vou abrir bem devagarzinho! Olha isso! Nossa, é bonito, amorzinho! É bonito igual o da embalagem! É diferente, galera! Diferentíssimo! Vou mostrar aqui pra vocês e vou falar que o peso se traduz mesmo no que é o ovinho! Porque se a gente pega pelo tamanho, ele é pequenininho, é um ovinho pequeno! Sim, pequeno, dá, vamos mudar não! Compare ele com o da cacau show, só que a cacau show tem muito mais uma curvatura! Esse aqui é quase plano de chocolate! E que, na verdade, eu acho que eles focaram em encher bastante de recheio, né amor? Sim, ele é um ovinho menor! Mas eu gostei desse formatinho de ovo! Eu também! Gostei mais que os grandes! Como a gente não gosta, né amor? Porque a gramatura dele é maior, né? Exatamente, ele é maior e quando vem recheado, eu, por exemplo, eu prefiro muito mais um ovo, assim, recheado, trabalhado, do que qualquer ovo, assim, tipo só casquinha, né? Só casca, eu também, eu sou contra ovo, só cascão! É muito chato! Claro, é gostoso, é diferente de comer, ele, assim, é o que simboliza, assim, o chocolate de Páscoa, né? Sim! Aquele formato tradicional de casquinha, tudo! Só que agora, galera, esse trufadão aqui da chocolataria gramado, vou falar que tá surpreendente! Eu não imaginava que ia ser assim, eu imaginava ele pra mim comparar mais ou menos com os chocolate da Cacau Show, sabe? Que tem, tipo, aquela capa de chocolate em cima aqui, tipo, protegendo! Tem em volta, daí tem o recheinho e tem mais uma curva, assim, não, esse é chato! É como se fosse um ovo de colher mesmo! Exatamente! E como a gente pode ver como são eles mesmo que produzem, dá pra ver até aqui no acabamento do chocolate que não tem muito acabamento, porque é caseiro mesmo, né galera? É caseiro, porque no desenformar lá, eles dão uma raspada, alguma coisa, ele traz essa coisa de fábrica, eu acho que a ideia mesmo é trazer isso pro consumidor dela. Uma coisa tradicional, né? Porque assim, eu te garanto, se comprar aqui, você nem imagina o processo que tem atrás, mas vai lá em gramado, na fábrica, fazer o passeio, ver como é que é feito o chocolate, entrar na loja deles, lá deve ser uma coisa de outro mundo, né Marcia? Com certeza! Se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades pra gente ir lá, quem sabe até nessa loja conhecer contra outros chocolates pra gente gravar nesse canal, eu acho que vai ser delicioso! Eu vou te falar, você imagina o gosto dessa quantia de creme que tem ali dentro, essa quantia de trufado, assim, com esse... Granuladinho, né? Sabe o que ele tá aparecendo? Ele tá aparecendo aquele ovo maltine, ele tá aparecendo assim, aqueles cristalzinhos de ovo maltine, só que a gente já provou aquele ovo maltine que tem uma camada, será que não é isso que tem aqui? Não, nada a ver, irmão! Na verdade, amor, esse daqui não é, esse daqui eu sei o que é, galera! Agora eles tão fazendo um brigadeiro, tipo, que é um granulado, diferente, antigamente era só o compridinho, agora eles tão fazendo uns quadradinho, uns mais trabalhadinho, que é pra ficar mais bonito, mais chique, entendeu? Mais chique! É isso aí que é pra ser! Então agora, antes de ser chique, eu quero que seja gostoso, vamos experimentar, vamos comer de colher ou vamos dar bocado? Amor, eu não sei, eu tô curiosa pra saber se aqui é mole! Não é, amor, eu acho que ele dá bocado, eu acho que esse formato menorzinho dele já é justamente pra você pegar aqui, ó, e ir comendo ele assim, sabe? Eu tenho uma ideia, se a gente cortasse pra ver se no meio ele é mais assim, vamos cortar, boa ideia, vamos cortar! É cremoso! É cremoso, galera, não é qualquer coisa, não é? Não, não é qualquer coisa! Boa ideia, amor, nós não íamos nem ter cortado, já íamos partir pra samba! Não, eu sempre! Agora nós vamos mostrar aqui pra galera como é que ele é por dentro, galerinha, olha só a cremosidade desse chocolate! Amor, se não fosse você ter tido essa ideia artística, nós ia ter passado esse vídeo sem ter mostrado no meio pra galera! Ia ter passado! Eu acho que a galera não ia nos perdoar, esses dias a gente provou um ovo de colher e esqueceu de comer a casca do ovo, galera! Tipo, simplesmente isso, esqueci muito de comer o chocolate! Mas na verdade não, porque o ovo de colher precisa comer o que tem dentro! Realmente! Casquinha de ovo eu come em casa! Verdade, eles comem qualquer outra coisa! Casquinha de ovo tem no mercado, né? Verdade! A gente queria comer o trufado de dentro! O trufado! Só que hoje eu já vou falar que ele parece da Cacau Show! Parece! Eu estava falando que ele não era igual, mas por cima do recheio ele vem uma camada de chocolate! Sim, ele vem pra segurar esse cremoso de dentro, né? Se você for ver, né? Sim! Ele tem que ter meio que uma proteção ali pra ser cremoso, não derreter também, né? E é muito cremoso! Eu acho que aqui dá pra você mostrar pras pessoas como ele é bem cremoso! Ah, na colherinha aí vai dar pra mostrar bem, galera! Vai dar pra vocês verem bem certinho, galera, na colherzinha aqui como que é a cremosidade do nosso recheio do ovo! É bem trufa mesmo, né? Sim, é bem trufadinho, né? Ele é como se fosse as trufas! A gente fala muito em Cacau Show porque, não sei, né? Aqui pra nós é o que mais tem de diferente no ramo de chocolate caseiro, assim, né? Eu acho que, na verdade, é o único, né? É, na verdade é o único e eu acho que pra grande maioria das pessoas, né? Vamos experimentar! Vamos provar! Eu já vou morder aqui no meio! Morde aí no meio! Galera do céu! Vou falar pra vocês! Não tem, assim, com o que comparar ele, assim, se você for ver... Ele é o único! Eu acho que, assim, nessa pausa que a gente deu pra mastigar ele aqui, nós ficamos, assim, um olhando pro outro, assim, tentando tirar a água da boca, assim, de tão gostoso que é essa trufa de dentro! A trufa é deliciosa! O chocolate, galera, derrete na boca! Galera do céu! É, tipo, assim, sofisticado mesmo, igual eles colocam lá no site! Ó, vou te dizer, assim, sabe comida de casa? Sabe comida de vó? Sim! Quando você come? E sabe quando você vai em restaurante que é feito, assim, massa? Aham! A diferença é essa, você sente um toque, assim, parece que de caseiro, sabe? Um capricho maior, né? Quando você come ovo de colher, as moças que faz ovo de colher, é diferente dos industrializadão, sabe? E esse aqui, né? Tem um toque diferente! Não tá representando, assim, aquele gostão, assim, massa! Ele parece um chocolate caprichado, feito com carinho, assim, gostoso, sabe? Sabe o que que parece? Parece que, igual o Mors falou ali, coisa de vó, parece que você chegou ali na casa da vó, a vó tava fazendo, e você acabou de pegar e comer, sabe? Nossa, o chocolate, sim! E esse mousse, ele tá na cremosidade certinha! No mousse não, a trufa, né? Ele tá na cremosidade certa, que você morde ele, assenta o leite, assim, ele é feito de chocolate ao leite mesmo, aquele gosto de leite forte, gostoso! Não é aquele chocolate enjoativo, doce demais, né? Isso, na verdade, num todo, né? Até o chocolate com a trufa, ele não é enjoativo! Não é! Muito gostoso, galera! Sensacional! É provadíssimo! Vou falar pra vocês que o custo-benefício, quanto a gente pagou mesmo? 46 reais! 46 reais, 360 gramas, galera! Se for comparar um Cacau Show, o Cacau Show tá 85 a 90 reais! Aham! E se você não for pegar os mais top, né? A linha lá, creme ali, essa faixa tá 85! Isso! Agora, você pensa bem, é quase a mesma gramatura e de qualidade não perde em nada! Nada! Na opção mais barata! É igual quando fazem, assim, algum produto novo, galera! Geralmente é mais barato e a qualidade você não tem, porque eles têm que ganhar público! Dê uma chance, assim, pra algo novo! Quem sabe você fique fiel à marca, você goste, tem muitos produtos diferentes! Novas oportunidades na cabeça, né? Pensa na Cacau Show, só que outra marca com produtos diferentes, gosto diferente, é hora de inovar, galera! É tempo de inovar, galera! Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, você é vídeo novo aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Valeu!